Oi gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu finalizei o meu cabelo pra ele ficar desse jeito, sem muito esforço, apenas usando as técnicas e os produtos certos. O diferencial dessa finalização é que o cabelo fica super brilhoso, soltinho, definido e com o volume que eu gosto. E tudo isso de uma forma bem rápida e prática. O meu cabelo seca muito rápido, é só eu colocar a toalha nele que ele já seca praticamente todo. Então eu vim com a água de coco da Tô de Cacho, que é da nova linha Pra Conquistar de Coco, a linha é vegana, é liberada, gente, é maravilhosa. E eu fui borrifando a água de coco em todo o meu cabelo. O spray contém água de coco, óleo de coco e depantenol, que além de umidificar o meu cabelo, também dá aquela nutrida, hidratada. Mas se você não tiver, gente, é só borrifar uma aguinha mesmo, é porque o meu cabelo fica muito seco e eu tô amando aplicar água de coco, tá? O segundo passo foi vir com o tônico da linha SOS Bomba, da Salon Line. Esse é o tônico de crescimento, eu fui aplicando ele na minha raiz e massageando. E, gente, o foco dessa finalização aqui, o que você precisa mesmo, é um creme de pentear e um gel. Esses são os dois produtos essenciais que você precisa pra obter um resultado parecido com o do meu cabelo. Bem brilhoso, soltinho, definido e com volume. Eu vou separar o meu cabelo em mechas bem grandes. Pra fazer a fitagem bem estruturada, a gente separa mechas pequenininhas. Já pra essa finalização, eu separei mechas bem grandes e eu comecei aplicando o creme de pentear brilho máximo, que eu amo. Ele tem óleo de manga, óleo de argã e colágeno. E aí eu fui aplicando o creme de pentear em todo o meu cabelo. Primeiro eu fui fazer o movimento de enluvar pro creme ir absorvendo no cabelo. E aí depois eu vim desembarassando com os dedos. E aí que vem a parte da fitagem despojada, que é como se fosse uma fitagem em que eu fui separando fitas maiores, sabe? Fui deixando o cabelo mais largadão. E aí eu vim também com o gel de queratina. E ele é maravilhoso porque além de deixar o meu cabelo mais definidinho, ele dá aquela reconstruída também. E aí eu fui repetindo o processo por todo o meu cabelo. Como vocês podem ver, eu fiz a fitagem separando as fitas bem fininhas, o que deixa o cabelo definido e com volume. O que eu gostei nessa finalização é que o meu cabelo durou muito, assim. Ele ficou bem definido e brilhoso por vários day afters. Porque como é uma finalização que eu deixo o meu cabelo mais soltinho na hora da fitagem, eu não preciso ficar desmanchando os cachos depois que eu termino. E o cabelo que eu já tinha terminado de finalizar, eu fui prendendo ele atrás pra não misturar com o cabelo que eu tava aplicando o creme na hora. E o indicado é que você use realmente um gel. Esse gel de queratina, ele é mais molinho, ele deixa o cabelo bem brilhoso. E essa é uma finalização diferente daquela finalização com fitagem bem estruturada. E também diferente daquela finalização prática e rápida, que eu só jogo a cabeça pra baixo e vou aplicando o creme. Porque essa é um meio termo das duas, sabe? É uma mistura das duas. Então assim, é um vídeo de finalização atualizada, praticamente porque eu tô usando muito essa finalização. Depois que eu terminei a finalização, eu joguei o meu cabelo de um lado pro outro, bati o cabelo, estilo Joelma. Calibus! Pra deixar os cachos ainda mais soltos. Depois que eu deixei meu cabelo secar um pouco natural, vocês podem ver que ele fica bem encolhidinho. Eu estico assim e ele vai até lá embaixo, porque ele tá bem encolhidinho. E aí eu venho com o Renova Cachos e vou borrifando em todo o meu cabelo. E depois eu vou usando o secador pra tirar um pouco do fator encolhimento. Eu vou puxando o meu cabelo assim, esticando. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo só sobre o fator encolhimento, então eu vou deixar ele aqui no card pra vocês. Depois eu vim com o spray de brilho pra dar aquele up nos cachos, pra deixar ele ainda mais brilhoso, né? Essa finalização é uma explosão de brilho, porque eu já falei, se não for pra brilhar a gente nem vai. E aí depois que eu apliquei o spray de brilho, é só vir um pouquinho mais com o secador e ajeitando com as mãos e tá pronto o meu cabelo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar aqui em gostei, me contar aqui nos comentários o que vocês acharam. E se inscrevam aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, um beijo e tchau! E aí